Qual que é o objetivo da masturbação? Então, normalmente, quando a gente vai se masturbar ou vai masturbar alguém, o objetivo é levar ao orgasmo. Esse é o objetivo da masturbação. Quando a gente pensa em massagem íntima, os objetivos são muitos e a questão do orgasmo é apenas uma consequência desses objetivos. Então, a principal diferença está, primeiro, nessa questão que o objetivo é totalmente diferente e a segunda questão é que uma masturbação, me corrijam se eu estiver errada, ela usa movimentos únicos e repetitivos. Então, se a gente vai masturbar o homem, são aquele movimento para cima e para baixo e qual mais? É isso, né? E no estímulo da mulher, vai estimular a fazer movimento, esfregar ali o clitóris, que é um movimento super errado de se fazer, e vai ficar só esfregando. Pronto, acabou. É isso, a masturbação. Quando a gente pensa em massagem íntima, a gente tem um repertório de manobras para fazer e essas manobras, elas não vão só levar ao orgasmo, elas têm várias funções, né? Como, por exemplo, de tonificar o clitóris, porque uma masturbação, ela é totalmente disfuncional para o clitóris. Quando a gente esprega ali aquela pontinha, a gente está afundando o clitóris, né? E a gente não está trabalhando o corpinho do clitóris. Quando a gente faz uma massagem íntima, a gente vai trabalhar o corpo do clitóris, que vai fazer com que ele ganhe tônus e daí vai facilitar o orgasmo. O que quer dizer que se a gente está masturbando com a intenção de levar ao orgasmo, muitas vezes você está criando uma disfunção, uma dificuldade de alcançar o orgasmo, que é o que acontece com a maioria das mulheres, que não conseguem alcançar orgasmo porque elas são estimuladas de forma errada na masturbação, tá? O que quer dizer que se a gente está fazendo?